Onde Trotsky, cê sabe, tava fugindo do Stalin Frida Kahlo, a revolução permanente é a solução No espelho, tem um espião A picareta, está na sua mão Vou de Trotsky, cê sabe, tava fugindo do Stalin Vou de Trotsky, fugindo do Stalin No espelho, tem um espião A picareta, está na sua mão